e como ganhar o prêmio um grátis do brookhaven rp bom maninhos isso mesmo que vocês ouviram mais uma vez eu aqui para trazer um novo bug isso mesmo que você ouviu galera e é um bug assim como é que eu posso dizer é um bug que funcionou com gd galera simplesmente eu tenho o prêmio um graças a esse bug vou mostrar pra vocês ó e eu já tenho o prêmio porque eu ganhei com bug galera para quem não é do do início do canal eu não tinha o prêmio e hoje galera eu consigo retirar todos os carros era aí pera aí vamos esperar o tempo aqui para vocês verem que eu consigo retirar todos os carros ó ó olha só eu consigo retirar todos os carros e também consigo pegar todas as casas premium e também as roupas né galera eu só não só não uso tanto as roupas porque eu comprei outras roupinhas com os robux que eu ganho aqui do dos bugs que eu faço né eu vou mostrar para vocês ó ó essa camiseta aqui é prêmio e eu consigo colocar ela tá vendo ó é prêmio tô todo estilosão agora ó e sim galera eu ganhei o ganhei o bug com ou ganhei o bug eu ganhei o prêmio com bug beleza então vale muito a pena vocês insistirem em todos os bugs galera porque um desses pode funcionar com você assim como funcionou comigo beleza deixa eu tirar aqui ó agora eu tô de regata agora eu tô de homem-aranha normal né bom qual é o bug dessa vez galera simplesmente vai ser um bug e aconteceu bem antigamente galera simplesmente tem um local que continua bugado até hoje e eu quero mostrar para vocês como vocês vão fazer para ganhar esse prêmio tá bom mas também vocês vão ter que fazer um passo a passo no barra console o que é isso bom vou mostrar passo a passo desse barra console para vocês então continua prestando bastante atenção beleza bom vamos começar a vamos começar a mostrar né o barra console para vocês só deixa eu tirar meu carro aqui né deixa eu tirar meu carro prontinho galera bom vocês vão abrir o chat galera e digitar barra barra console console certo pode ser tanto maiúsculo como minúsculo depois de ativar o barra console e abrir esse menuzinho aqui ó você vão clicar no log vai aparecer isso aqui ó vai aparecer esses comandinhos aqui ó você tem que clicar no log para aparecer essa mensagem aqui ó comand line vocês vão fazer o que vai aparecer agora galera vocês vão desativar o erro e o arne vão clicar nesta linhazinha aqui comand line e vão digitar me game pés tá bom free game pés para que isso gd para simplesmente bloqueio entender que a gente está tentando ativar uma game pés de graça tá bom então depois disso dá o enter pronto galera já enviamos o primeiro comando fechou bom o que que a gente vai ter que fazer agora vocês vão vir em memory nessa outra pastinha aqui ó tão vendo clicou em memory galera nós vamos procurar uma pasta chamada network aqui ó network já chegamos nessa network aqui ó qual network é dessas galera simplesmente vocês vão vão clicar na primeira network vão clicar no pontinho mais alto dessa network depois fecha ela depois de fechar ela galera nós vamos abrir outra pasta que se chama http barra c url é bom que é simplesmente a parte do site do roblox para a gente conseguir ativar o prêmio beleza clica também no ponto mais alto que é é esse aqui pera 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 aqui fecha agora depois de fechar agora galera agora o passo a passo vai ser dentro do bruc rei vem para gente ativar o prêmio de graça beleza agora a gente vai me correndo lá para casa o número 23 ou número 24 porque são as casas bugadas do bruc rei vem para você que não sabia né então quando você for fazer algum bug de robux ou de prêmio faça ou no número 23 ou no número 24 fechou bora lá bora lá bora lá bom a gente já tá acabando o bug então continua prestando atenção porque se você seguir esse passo a passo você vai conseguir o prêmio assim como eu consegui lembrando galera eu consegui o prêmio com bug beleza então vamos lá fechou bom vamos pegar a casa número 23 beleza bora lá bora vou pegar a casa número 23 agora pera aí galera bom depois de clicar aqui selecionar qual casa a gente vai ter que escolher bom galera simplesmente a gente vai ter que escolher essa casa aqui ó deixa eu mostrar para vocês é uma casa que tem uma casinha no fundo essa casa aqui galera embaixo dessa casa premium beleza pegamos só deixa eu ver se é essa mesmo né tomara que seja acho que tem quase certeza que aqui é galera depois de pegar essa casa aqui galera a gente vai ter que entrar pelo portão de trás aqui ó entra pelo portão de trás e aqui galera vai ter essa casinha aqui ó essa casinha é onde acontece a mágica beleza bom o que que a gente vai ter que fazer nessa casinha aqui galera a gente vai ter que pegar um item aqui da mochila mesmo então é bem simples e esse item é o carrinho de compras tá bom esse carrinho aqui ó se você não achar o carrinho galera pega o carrinho de bebê tá bom ou peguei esse carrinho aqui ó mas eu recomendo vocês pegarem o carrinho de compra depois de pegar o carrinho de comprar na mão vocês vão ver que a gente vai entrar aqui dentro galera e simplesmente a gente não consegue bugar aqui embaixo a gente não consegue bugar aqui embaixo agora o que que a gente vai fazer a gente vai ficar num tamanho bem pequeno para gente conseguir bugar naquela casinha tá bom vamos lá deixa eu diminuir meu tamanho aqui né diminuir meu tamanho pronto perfeito perfeito deixa eu ver ó ó pera aí ó a gente vai ter que ficar aqui embaixo ó como vocês podem ver a gente tá bem pequeno tá bom a gente tá bem pequeno agora só que a gente já vai aumentar aqui embaixo tá ó vou aumentar aqui embaixo beleza beleza fechou galera já estamos bugado aqui embaixo vocês estão vendo a gente tá bugado aqui embaixo deixa eu diminuir mais uma era 09 deixa 09 que tá perfeito galera 09 tá perfeito a gente tá bugado eu tô tentando andar ó e eu não consigo andar aqui embaixo o que que a gente vai fazer agora para ativar o prêmio de graça aqui do brookhaven rp galera meu deus do céu tô todo bugado bom agora a gente vai clicar aqui e vai clicar dez vezes na gamepass do prêmio uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez depois de ficar dez vezes a gente vai gente vai abrir nosso chat e vai digitar me gamepass premium barra barra new bug 20 21 beleza depois de digitar isso galera vocês vão colocar barra barra de novo arroba o seu nick do roblox né no meu caso é gdplace oficial perfeito galera free gamepass premium barra barra new bug 20 21 que é o ano que a gente tá barra barra arroba gdplace oficial se você tiver vendo esse bug em 2022 galera coloca 2022 porque vai funcionar também na sua conta beleza agora bora lá tá enter e reinicia o jogo beleza vamos lá reiniciei aqui meu brookhaven e agora a gente vai voltar na praça galera simplesmente vamos voltar na praça depois de voltar aqui na praça galera como vocês vão fazer como é que vocês vão fazer para ver se vai funcionar ou se funcionou na sua conta galera de 15 em 15 minutos ou cinco e cinco minutos fica mandando mensagem uma mensagem aqui tipo assim a para qualquer mensagem aleatória assim ó para você você ver se apareceu o prêmio na frente do seu nome beleza já apareceu o prêmio na frente do seu nome é porque o bug funcionou com sucesso aí vocês vão ver galera que o gd não traz mentira aqui beleza todos os bugs funcionam sim só que alguns bugs funcionam para umas pessoas e outros não tá bom então é isso beleza eu espero que você tenha gostado um beijo um cheiro e uma massa do gd até o próximo vídeo galera fui e aí e aí